Sabe aquela coisa que a gente nunca achou que acabaria, mas que um dia acaba? Foi isso que aconteceu com a água. Tranca, para que todo mundo tivesse acesso, a gente teve que dividir. Para que isso não aconteça mais, a gente precisa aprender a economizar. Milhares de trancanos sentiram na pele como foi ficar sem água. Foram 40 dias de racionamento que impactaram diretamente na vida dessas pessoas. E eu estou aqui na casa da Silvinha, no Copacabana, onde ela também foi impactada e teve que reorganizar toda a sua rotina para conseguir usar a água. Eu enchia aquela máquina de água e deixava para limpar a casa, jogar em descarga, sabe? E tinha umas 20 garrafas que eu pus aqui debaixo. Eu enchei a geladeira, minha geladeira aqui embaixo estava cheia de garrafas. Ainda tem que eu deixei algumas lá embaixo. As garrafas. Mas era um monte mesmo para a gente beber. E dois baldes de água que eu punha ali. Esses baldes aqui também eu punha água. Eu tirava os trem de dentro e punha água para a gente fazer uma comida, alguma coisa, né? Mas mesmo assim não dava porque às vezes ficava 36 horas igual estava ficando por último. E era bastante como a gente aqui às vezes usa para lavar. Não dava tanto. Não é porque o racionamento acabou e o período de chuvas aqui na nossa região começou que a economia da água não é mais importante. Em um banho de apenas 10 minutos a gente gasta, quer ver só, 80 litros de água. Aí é cheio de sabão e eu peguei a água da máquina como não tinha água e tomei banho da água da máquina. Para não ficar suja, cheio de sabão, mas eu tomei um banho com a água da máquina. Escovar os dentes com a torneira aberta pode gastar cerca de 12 litros de água. Lavar a louça com a torneira meio aberta durante 15 minutos consome 117 litros de água. No geral, em uma casa como essa da Silvinha, onde moram 4 pessoas, são gastos cerca de 5 mil litros de água por mês. Depois desse período de falta de água e racionamento, muitas pessoas levaram para si atos de economia da água. A Silvinha é uma delas, que depois de todo o sufoco, aprendeu como lidar melhor com a falta d'água e o consumo consciente. Silvinha, como que está agora? O que você aprendeu durante esses dias de racionamento e falta d'água que você leva agora para a sua vida? Agora eu estou feliz, né? Porque além da água voltar, assim, não tanto normal, porque a gente tem que economizar, mas as flores voltou com mais vida. Está cheio de flores, beija-flor no jardim, mas a gente utiliza a água, né? E tem que economizar, né? Apesar da economia que o racionamento nos proporcionou, o consumo consciente da água ainda é muito importante. E existem formas para isso. Em países do exterior, por exemplo, os hábitos são muito diferentes quanto ao consumo da água. E aí, pessoal de Franca, tudo bem? Meu nome é Maísa, sou francana e moro aqui na Inglaterra, na cidade de Londres. O pessoal do GCN me mandou algumas perguntas em relação à água aqui no país, como que é o consumo, o preço que a gente paga na conta e a conscientização da população no uso da água e a conscientização da população no uso da água? Bom, não tem nenhuma regra no uso da água, nunca passei por um racionamento aqui. Claro que, às vezes, acontece de ficar sem água por um encanamento quebrado ou até mesmo por um inverno muito rigoroso que a água pode vir a congelar na encanação. Mas, fora isso, a gente não tem nenhum problema em relação à distribuição de água. A gente não tem costume de lavar, quentar, usar a mangueira para fazer as coisas. É um consumo bem consciente. Eu trabalho no setor de limpeza e também nos prédios que a companhia que eu trabalho tem contrato. Tudo se usa com muito químico, muito produto, pouca água, a gente usa balde e usa aquele esfregão. Os banheiros não tem ralo, só tem ralo onde a gente toma banho, não tem aquele ralo separado para poder lavar o banheiro. Então, assim, a gente não costuma lavar as coisas, é muito assim, na limpeza mesmo. Como a gente brinca no Brasil, aquela limpeza para inglês ver é por isso. Porque a gente não joga água em nada, não tem esse costume. Então, é isso, galera. Espero ter ajudado a responder essas questões em relação à Inglaterra. Um abraço, até mais. Olá, eu sou a Cátia. Eu moro na Suíça, no estado de Fulja, tem 13 anos. E vocês me questionaram com relação ao consumo da água aqui. Eu acho que é bem parecido com o Brasil, no quesito de quantidade de água disponível. A gente tem muita água disponível aqui. Não existe racionamento. Desde que eu estou aqui, a gente nunca passou por nenhuma crise hídrica. Por outro lado, aqui as pessoas tomam banho muito menos que no Brasil. Aqui é normal encontrar pessoas que tomam banho apenas duas vezes por semana, três vezes por semana, principalmente no inverno. Então, eu acho que isso seja um fator que ajuda na economia da água. Eu não me adaptei a isso, tomo banho todo dia. Outro fator é que aqui nas casas, a maioria das casas não tem ralo. Então, não existe essa história de lavar a casa. Tudo é feito com uma panossa, com pouquíssima água. E um outro fator também é que não existe a história de lavar a calçada. Não existe essa história de lavar a garagem. Quase não existe garagem aqui. Os carros ficam estacionados nas ruas. E os carros que ficam dentro de garagens... Eu nunca vi ninguém lavar a garagem com mangueira, como se faz no Brasil. Até o acesso à mangueira não é igual no Brasil que tem em todos os supermercados, etc. Isso eu estou falando da minha região apenas. E com relação às restrições... Eu nunca tive conhecimento de restrições aqui. Mas eu tenho a impressão que existe uma consciência coletiva aqui muito grande. Vai lá. É isso. é isso. A CIDADE NO BRASIL